Foram presos hoje em Curitiba 13 suspeitos de falsificarem álcool em gel. O produto chegou a ser vendido até para a polícia do Paraná. Na operação foram apreendidos carros de luxo e dinheiro vivo. Valores não divulgados pela polícia. Segundo as investigações, o grupo vendia álcool em gel adulterado. O produto era produzido em um galpão improvisado em Curitiba, sem qualquer cuidado com a higiene. O que saía daqui era vendido como se tivesse graduação de 70%, mas, na verdade, tinha bem menos. Esse produto, no lugar de ele ter 70% de teoria alcoólica, ele tinha aproximadamente 15%. Então, portanto, completamente ineficaz para a prevenção, etc. Segundo a polícia, a quadrilha criou várias empresas de fachada para simular o repasse do produto. A única empresa verdadeira da quadrilha era a que fazia a distribuição. E era a mesma que participava de licitações. A polícia quer descobrir agora quantos lotes de álcool em gel foram vendidos e quem eram os clientes das empresas. Existe a suspeita de que hospitais também podem ter sido vítimas do esquema. O golpe foi descoberto justamente porque parte do estoque foi entregue à polícia científica. Agentes desconfiaram que o produto estava fora dos padrões e resolveram fazer testes de laboratório, que confirmaram as suspeitas.